em investimentos estruturantes no Estado. Eu estou enganado, ou surgiu um mínimo consenso aqui de que faltaram, ou vem faltando a Paraíba, investimentos estruturantes? Há um consenso, eu acho que é um consenso do Estado inteiro. Eu vejo bem... Consenso, um sentimento, uma revolta em determinado momento, uma cobrança. O momento é o seguinte, o momento é nosso. Nós precisamos estabelecer metas, objetivos claros para que esse momento aconteça. A Paraíba ficou aquém desses investimentos, embora eles estejam quase prontos. Por exemplo, nós temos um porto de Cabedelo, as perguntas vão chegar aí, certamente vão falar sobre o porto de Cabedelo. Quase pronto. Falta 65 milhões para a dragagem, para transformar em um porto que possa receber navios de médio e grande calado. Nós temos uma rodovia, uma ferrovia, como a Transnordestina, que precisa mudar a bitola para que ela receba o ramal. A nossa rede, o nosso ramal, ele corta longitudinalmente o Estado. E a bitola é métrica. E a gente tem que tratar, travado com a Presidente Dilma e a Ministra Belchior, um trabalho para que haja um investimento de 2 bilhões de reais e transforme essa bitola métrica em uma bitola mista. Com isso, nós vamos receber um ramal da Transnordestina integrando ali o eixo no Ceará com o porto de Cabedelo. Estamos quase acontecendo. O senador Vital coloca para simbolizar exatamente isso a questão seguinte. A Transnordestina, anunciada, cantada como um vetor estruturante do transporte logístico e, consequentemente, do desenvolvimento do Nordeste, no seu projeto tem zero metro de trilho na Paraíba. E foi um dos Estados que mantiveram, de fato, em uso a ferrovia. Exatamente, foi pioneiro ao longo dos anos, está certo? Nós iniciamos e foram desativadas. Pois ela corta uns 600 quilômetros, quase 600 quilômetros, entre Cajazeiras, a gente fala em Cajazeiras, a região metropolitana de Cajazeiras, onde o Cícero nasceu, e Cabedelo. Nós temos... Interligando com o Ceará. Interligando com o Ceará. É, arrojados no Ceará. Então, exatamente isso. Então, nós temos uma estrutura que pode acontecer... Essa seria uma das obras estruturantes. Estruturantes, 2 milhões. A BR-230, nós temos uma BR duplicada, de Cabedelo a Cajazeiras, de Cabedelo a Campina Grande, foi obra do PAC, inclusive do governador José Maranhão, foi um dos grandes articuladores dessa obra. Antes do PAC. Começou no governo Fernando Henrique. Começou no governo Fernando Henrique, continuou, e agora nós estamos tratando, inclusive fizemos uma emenda, uma emenda nossa, colocamos R$ 120 milhões, uma emenda de nossa autoria com o apoio da bancada paraibana, para levá-la, levar essa obra até Cajazeiras. São três grandes obras estruturantes, porque a Paraíba precisa, para dar, aí sim, um salto do bem. Aquele salto que você fala. Me perdoe, Renato. Um salto do bem. Eu acho o seguinte, a questão da Transnodeste, Dina. A Paraíba está excluída por completo projeto. E o que se defende são dois ramais. Um entrando na fronteira oeste do estado, exatamente pelo Ceará, e outro que faria a ligação de Cabedelo a Suape, para que os dois portos possam se comunicar por essa ferrovia. A duplicação da 230 que começou no governo Fernando Henrique, que foi exatamente o trecho mais congestionado à época, que era João Pessoa Cabedelo, prosseguiu, Maranhão fez um pedaço, o ex-governador Maranhão. Eu concluí a obra até Campina Grande. Nós estamos lutando agora para que ela possa chegar até Cajazeiras, a fronteira, mais uma vez digo, o oeste do estado. Agora, além dessas obras de estrutura de estradas de energia, quando eu falo em investimentos estruturantes, são investimentos de caráter econômico. Vou dar um exemplo muito concreto. Uma montadora de automóveis, por exemplo. Pernambuco acaba de receber a Fiat. De certa forma, a Paraíba será contemplada, porque ficará na fronteira dos dois estados e vai transbordar para a Paraíba as fábricas de autopeças, geração de empregos. Da mesma forma que, no passado, a Bahia recebeu, por exemplo, o polo petroquímico de Camaçari e ali se transformou por completo a economia baiana, além dessas obras de infraestrutura transnordestina, Porto e Cabedelo, transposição do São Francisco, o que nós queremos é uma decisão política do governo central para que, por exemplo, a guisa de exemplificação, nós possamos ter um dia, e que seja breve, uma planta de automóveis, por exemplo. Senadores, eu quero só fazer uma... Nós estamos aqui tratando de projetos infraestruturantes e é meu dever, tanto assim que eu coloco de forma transparente as minhas posições, fazer um gesto de louvação e aí agradecer a você que começou e ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, Catão, que deu seguimento a esse trabalho da transposição do Rio São Francisco e que o presidente Lula foi absolutamente fundamental nessa obra, nos dois eixos. Talvez de toda transposição, nós, paraibanos, somos os maiores beneficiados. 780 milhões de reais vão ser investidos nos dois eixos, eixo norte e eixo leste. Esse projeto mudará toda a face rural. Você tem uma ideia, Antônio, só para terminar, nós, em 1980, do nosso produto interno bruto, em termos proporcionais, 12% era a agricultura, 2005%. Quando a agricultura da Paraíba acabou nesse processo, 2010, 5%. Senador, vocês estão falando de investimentos federais, recursos federais para beneficiar o Estado da Paraíba, mas o senhor está falando de questões econômicas também, locais de gestão. Nós temos aqui uma pergunta do Adriano Farias, que é de Picuí. O povo paraibano é muito participativo. Eu quero dizer que esse é um programa... Esse programa está concorrendo com a novela da Globo. Nossa, então estamos bem. Porque eu quero dizer que esse é um programa em que nós tivemos o maior número de perguntas que chegaram até antes mesmo do debate começar. Quero dizer a você, desculpa, quero dizer a você que a televisão Master e a televisão Arapuã estão retransmitindo ao vivo esse programa. Que bom, que bom. Assim, a gente alcança um público maior para esse tipo de debate, né? Então, o Adriano Farias, que é de Picuí, ele fala um pouco sobre o que ele considera uma contradição que o desenvolvimento social na Paraíba apresenta. Ele acha que existe uma contradição muito grande entre as propostas apresentadas, mesmo em nível de governo estadual e governos municipais, e a gestão desse plano de desenvolvimento social. Nesse sentido, também vai falando do Roberto Porto Chaves, que é de João Pessoa. E eles perguntam, efetivamente, como melhorar esses índices de desenvolvimento social, além desses investimentos que já estão para ser feitos, mas com melhorias na gestão, na gestão dos recursos públicos no Estado. Quem começa? O mais velho? Senador, o senhor pode começar com o mais experiente. Com o mais experiente. Veja bem, a questão do desenvolvimento social, eu considero que nós temos avançado. Como toda caminhada precisa do primeiro passo, eu acredito que nós estamos nesse primeiro passo. Só que a necessidade do desenvolvimento paraibano precisa é de carreira, precisa de uma corrida rápida. Acelerada. Porque nós criamos, eu me recordo quando eu era ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, coincidiu aproximadamente com a queda do muro de Berlim. E naquela oportunidade eu citei que, já que o muro de Berlim tinha caído, era bom que caísse o muro da desigualdade que existia no Brasil entre o Nordeste e o Sudeste e Sul desse país. Mas, fiz referência àquela época, tive a esperança disso ocorrer. Para ser sincero, hoje o que nós estamos vendo no Nordeste é a criação de outros muros. Porque nós começamos a ter uma desigualdade entre os estados nordestinos, de formas gritantes. Vai aqui crítica, vai pelo contrário, reconhecimento àqueles que tiveram a capacidade de desenvolver, que foram melhor atendidos pelo governo federal. Mas, se refere ao desenvolvimento de Pernambuco, do Ceará e da Bahia. A Bahia, está certo? Mas é uma questão de gestão, senador? Não só de gestão, de oportunidade política. Também de gestão, de oportunidade política, está certo? E daquilo que o senador Cássio fez referência. Quer dizer, os benefícios, repito, não estou fazendo crítica, estou aplaudindo, mas também quero a parte da Paraíba. Os incentivos que foram dados, por exemplo, para levar uma refinaria para Pernambuco, para o Ceará, para o Maranhão. O apoio que foi dado para levar uma montadora. Os investimentos que foram feitos no porto de Suape, que pela felicidade do projeto, que não vem de hoje, vem de lá atrás, já está comprometido toda a sua capacidade. E aí nós defendemos de porto, nós defendemos na Paraíba, já há 3, 4 anos, o investimento em um porto de águas profundas no nosso Estado. Concluir Cabedelo. Porque, como disse o senador Vital, Cabedelo precisa de 65 milhões. A presidente Dilma foi agora há pouco a Cuba e deu, parece, 600 milhões a Cuba para ajeitar um porto lá, enquanto que a Paraíba está precisando de 60 e poucos milhões para botar um porto para funcionar, mas esse não é o investimento. O investimento seria um porto estruturante, que aí sim poderia servir para o projeto do polo industrial ao redor, metal mecânico. Enfim, a Paraíba tem minério de ferro também que precisa da ferrovia, que precisa do porto. O que o senador Cássio falou da ligação Cabedelo-SUAP, nós chegamos a colocar uma emenda aqui na Comissão de Infraestrutura do Senado, depois que eu fui senador, foi aprovado e o governo não liberou um centavo para fazer. Senador, a gente tem percebido... Cabedelo a SUAP. A gente percebe aqui nesse primeiro momento do debate que a bancada da Paraíba no Senado é muito unida. Sobriga lá. Sobriga lá na eleição, mas aqui está não. Mas a gente está recebendo uma impressão de telespectadores e aí de que poderia... Alguns telespectadores estão falando, o João Carvalho de Pátio, o Luiz Soares de Almeida de Campina Grande, o Rio do Alves de Oliveira de Desterro, só para citar três que a gente já recebeu aqui. Eles estão questionando se não existem desavenças locais que têm servido como entrave para esse desenvolvimento. No Ceará, o senhor falou, o Ceará teve, há algumas décadas de governo, mais ou menos de governos seguidos, com uma mesma linha, oriundos de uma mesma base política. Existe uma desavença e alguns problemas políticos locais na Paraíba que têm impedido essa... Eu acho que eles são menores do que a capacidade, principalmente aqui no Senado, pela força do espírito republicano e da obrigação federativa de superá-las. Obviamente, nós temos nossas disputas municipais, nós temos a nossa disputa estadual, nós temos a nossa disputa partidária, mas aqui nós somos Paraíba, certo? E eu vejo a primeira pergunta, a questão de gestão, clara. A questão de gestão, ela existe e ela é muito óbvia. Você, muitas vezes, eu volto à história, o atraso não acontece por acaso do Rubem, do Polari, lá do Heitor da Universidade. Vou fazer outra justiça antes de enfrentar o tema. A presidente Dilma, e eu espero que quando ela visita a Paraíba... Hoje a presidente Dilma ainda não foi a Paraíba. Não, eu espero, ela vai agora em abril, segundo a informação que eu tenho. Eu espero, já deixou de ir algumas vezes, eu espero que ela libere os 65 milhões do Porto de Cabedelo e aproveite e inicie o processo do Porto de Águas Profundas, que aí sim é aquilo que o senador Cássio colocou, da implantação de um grande instrumento de atração dos polos, um polo industrial, e isso é importante, está dentro das nossas... Só para compreender, além da dragagem do Porto de Cabedelo... O Porto de Cabedelo é um porto de competitividade. Aquele, por exemplo, foi feito, existia o Porto de Recife, aí foi feito o Porto, o Recife era competitivo, estava saturado, fizeram o Porto de Suave. Nós temos o nosso Porto de Cabedelo, que é um porto altamente competitivo, está precisando concluir um calado, concluir lá um calado de 65 milhões, que é um pouco de dinheiro para isso. Aí eu volto à questão, e depois vamos tratar do assunto do Porto de Águas Profundas, eu volto à questão da gestão. A gestão é muito importante. Aqui estamos como poder legislativo. O poder executivo, ele tem que ser agregador, ele tem que ser convergente, ele tem que ser catalisador das atenções de quem o representa, no caso, a bancada federal, no Senado e na Câmara. E se não há essa atração, fica muito difícil dos projetos andarem. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte, claramente. Isso eu falo em nome da bancada toda. Por exemplo, as conquistas da bancada no processo de interiorização do ensino público federal da Paraíba são enormes. O governo Lula foi fantástico. Isso iniciou com interlocução ainda no governo José Maranhão, ainda no governo Cássio, quando a gente estabeleceu uma política de expansão dos IFETs, quando a gente estabeleceu uma política de fortalecimento das nossas universidades, quando nós estabelecemos políticas de valorização da nossa Universidade Estadual da Paraíba. Então, todo esse processo é um processo de desenvolvimento, mas teve fortalecimento de gestão. Senador, eu vou aproveitar a sua deixa da educação. E lembrando uma coisa que o senador Cássio Cunha Lima falou, que seria o caso, talvez, de ter uma fábrica de automóveis na Paraíba, eu faço uma pergunta e uma, digamos assim, vou instigar um pouquinho. Senador, em lugar de uma fábrica de automóveis, não seria o caso de aproveitar todo o potencial e a tradição na área de engenharia, de eletrônica, de eletrotécnica, nessa área de física que tem? Hoje, Campina Grande é considerada um dos maiores polos da América Latina nessa área de tecnologia. E transformar a Paraíba no grande celeiro, no grande vale do silício do Brasil, é uma provocação, né? Que tem toda essa tradição de a gente deixar... Campina já é um polo tecnológico importante, formado a partir exatamente dessa capacidade das universidades como um todo. Ainda remotando, relembrando ações minhas como governador, por exemplo, no campo do ensino universitário, além da autonomia que concedemos à OEPB, que hoje é modelo para o Brasil inteiro, nós levamos a universidade para o interior do Estado, para a formação de professores, que é fundamental, dos desafios da educação. Eu acho que a gente está com problema de tempo, né? Eu interrompo. Não, não, não. Aí depois eu volto do próximo bloco, se os outros dois deixarem falar. Eu vou pedir, então, desculpa, é que nós já estouramos esse primeiro bloco, mas a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente retoma com o senhor, com esse assunto da educação e a gente expande para os três, porque parece que a educação, que o fortalecimento pode ser um caminho para acelerar o desenvolvimento da Paraíba. Não tem outro. Então nós vamos, obrigada, então, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Continue participando do assunto de Estado. Fale conosco pelo telefone do Alô Senado, 0800-612211, pelo formulário no site www.senado.gov.br barra Alô Senado ou pelo Twitter, arroba TV Senado. No próximo bloco, então, nós voltamos a debater as soluções para acelerar o desenvolvimento da Paraíba, em especial a educação. Voltamos já. Tchau. Tchau.